Quando o mundo descobrir o que você pode fazer, filho, tudo vai mudar. Nossas crenças, nossas noções, do que significa ser humano, tudo. Por quê? As pessoas têm medo do que elas não entendem. Ela tá certa? Deus fez isso comigo? Eu tô sozinho. Não. Você é filho da Terra tanto quanto é filho de cripto. Representa o melhor de dois mundos. Um sonho que sua mãe e eu dedicamos a vida para preservar. Você é mais forte do que pensa e tem poderes que ainda desconhece. Já vai, já vai, já vai, já vai. É assim que começa a febre, a raiva, a sensação de impotência, que torna homens bons, cruéis. Você dará ao povo da Terra o ideal para seguir. Eles irão perseguir você, irão fraquejar, irão cair. Mas com o tempo, vão se unir a você ao Sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhos. Uma coisa, eu não sei o porquê. Não importa o quão difícil você tenta. Keep that in mind, I designed this right. It was slain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but you didn't even know. Wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me, well, eventually, be a memory of the time when I tried so hard. What it meant to me, well, eventually, be a memory of the time when I tried so hard. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this right. It was slain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings.